E hoje estamos no Uruguai, em Montevideo, na bosta. Tá uma leve garoa, eu tô doente já, então estou todo encapotado. E tô com o meu boy aqui, ó, cadê ele? Aqui, ó, é o cantor, as cantoras do Tiago estão todas ali. Eu tô atrás porque eles falam, eles são todos americanos, e eu tô falando em português, e eles ficam bravos quando a gente fala em português. Eles odeiam porque eles não entendem. E tipo assim, deu o cu, entendeu? Aprenda outra língua. E é linda, que olha, que boêmio, que tipo, várias artes. Anyway, aí o que rolou hoje de manhã, tipo, a gente troca tanto de país, em vários dias, que a gente perde a cabeça. E aí, tipo, a gente já tinha vindo pro Uruguai num dia, aí depois na Argentina, aí depois Uruguai de novo, depois outro, depois outro, outro, outro. Aí hoje eu fui lá, peguei o meu dinheiro uruguaio, fui lá, troquei por dinheiro argentino, achando que a gente tava na Argentina. Aí o cara, depois que eu, ele falou, aí depois eu saí, aí eu disse, não, lembrei que a gente tava no Uruguai, eu disse, vou voltar a trocar o dinheiro de novo, por dinheiro uruguaio. Aí eu vou usar o que sobrar, eu tenho que ir lá. Amanhã eu trocar por dinheiro argentino, que é a minha história em Buenos Aires. Aí eu uso o que eu não usar. Depois eu vou e troco em dólar, ou dinheiro pra usar na Europa. E eu ainda tenho 40 reais na minha carteira, que é o que eu vou gastar em Santos, e no Rio, e em Salvador. Então eu tenho 40 reais, tenho que usar em três dias. Mas eu vou fazer o quê, né? Salvador eu não vou descer. Rio eu não vou descer. Em Santos minha mãe vai vir a bordo. Então eu não vou gastar os 40 reais. Olha, era dois McDonald's que eu podia comer. Um McDonald's agora, né? Mas tá bom. Vou embora, agora eu vou. Ó. Uruguai pra vocês, queridas!